Figueroa toca na frente, Torres, Torres é muito bom jogador, é muito habilidoso. Figueroa faz a virada de jogo para a esquerda, virada arriscada. Sanhuesa faz a distribuição na esquerda, Carrança com a bola dominada, cruzamento para a área, tentativa do Colo-Colo, Torres com a sobra. Finalizou de primeira, Torres, tiro de meta para o goleiro Bruno. Mais uma vez a sobra e o chute do McNally. Miliara acabou ganhando na sequência, perde a bola do Palmeiras, Clayton Xavier, bonito drible. Tocou na frente, o Palmeiras tenta acelerar o jogo, tentativa para o Williams, Carrison fecha, Williams cortou para o meio, se desequilibrou um pouco, prendeu, ainda o Williams bateu para o gol. É escanteio para o Palmeiras, o Carrison queria o passe, foi reclamando o Carrison. Marcão tocou na frente, tentativa do Williams, está valendo o lance, Williams ganha, vem para a grande área, é perigoso o ataque, a tentativa, Marcão de primeira, defendeu o Munhoz. A torcida pediu um pênalti no Kings, o Marcão finalizou de primeira. Mais uma vez com o Williams, aqui pelo lado direito, da defesa do Colo-Colo, foi o primeiro chute a dor do Palmeiras. Boa noite, ao vivo no EsporteV. Mena tocando, esse é Figueiroa. Milhar. Riffo pediu, a bola chega no Salcedo. De novo Milhar. Sanhues é muito mais baixo, perdeu no alto. Riffo gira com categoria, gira bem. Bonita jogada, se empolgou, deu uma pedalada ali. Para, na experiência de Edmilson. Edmilson já jogou como lateral, como zagueiro, como volante. Mas a saída de bola do Palmeiras está muito ruim, não foi um bom primeiro tempo do Palmeiras até agora. Errando muito na saída de bola, confuso na sua marcação, é uma marcação muito passiva, que mais assiste do que tenta. Lá vem Lucas Barrios no mano-a-mano com o Danilo, ajeitou Barrios, botou na frente, bateu para o gol. Gol! É do Colo-Colo. Lucas Barrios. O artilheiro faz o primeiro do time chileno. Zero Palmeiras. Um Colo-Colo. A festa é chilena no palestra. Paulo César Vasconcelos. Talvez esse lance mostre como foi passiva a marcação palmeirense. Você vê que tem dois jogadores do Palmeiras a acompanhar o Lucas Barrios e nenhum... Todo recuado. Lá vem Palmeiras. Fabinho Capixaba. Keirrisson. Capixaba, falta. Foi tocado por trás. O juiz entendeu que não. Barrios, Barrios fez o gol do jogo. Pierre pede, a bola chega no Fabinho Capixaba. Pierre faz a ultrapassagem pela direita. Keirisson se movimenta. Pouco mais atrás do Keirisson está o Diego Souza. Williams no cruzamento. Tempo vai passando. Paulo César, quem você tiraria para a entrada do Lene? Olha, tem tanto jogador atuando mal, abaixo do que se pode esperar. Um deles é o Diego Souza. Que é fundamental nesse esquema da equipe do Palmeiras. Ele precisa entender que ele não marca a bola. Ele marca o homem. Se ele fica acompanhando o lance, ele esquece do homem. E aí aquele a quem ele deve marcar está sempre livre. Keirisson tenta. Rifo fez o corte. Torres. E o Barrios. Vem Balmeiras. Balmeiras quer o primeiro gol. Precisa desse gol. Diego driblando. Olha a chance. Williams tocou no meio. Rifo faz o corte. É jogo de ataque contra a defesa. Pierre. Caroca atirando. Lá vem Balmeiras. O banco vai com o time. Esse é Jefferson. Tem cruzamento para a área. Rifo tira mais uma. Rifo jogador da seleção chilena revelado pelo próprio... Depois deu o passe para outro, mas jogado excepcional. Mena deixou passar. Rifo tirou. Vem Balmeiras. Tentativa pela esquerda do Jumar. Leiton Xavier. Daí para Pierre. Keirisson pede o cruzamento. Diego se apresenta na entrada da área. Leiton Xavier. Tentativa no trabalho de pivô. Keirisson acabou perdendo. Torres. Faz o lançamento. Condição legal. Olha a chance do Colo-Colo, Gonçalves. Gol. É do Colo-Colo. Gonçalves. No contra-ataque, o Colo-Colo faz o terceiro. Gonçalves. Um Palmeiras. Três Colo-Colo. A maneira de insistir em entrar pelo meio. Perdeu essa bola. O time está saindo. E o sistema de marcação do Palmeiras hoje, na defesa, é muito ineficiente. Está sempre chegando atrasado. Tem sempre algum jogador livre. Vejam, ninguém foi capaz de acompanhar o Gonçalves. Quando ele já botou ali, meu amigo, ou ele pegava mal na bola, ou então ela ia parar lá dentro. Foi o que aconteceu. Levantou a cabeça, bateu por baixo, sem chance para o Bruno. É claro que fica muito mais difícil agora para o Palmeiras buscar o empate. Não estou falando nem de virada, não. Agora, como começou essa jogada? Uma tentativa equivocada de entrar pelo meio. Não é o melhor. Palmeiras vai se complicando na Libertadores. Perdeu para o LIDU em quinto, vai perdendo para o Colo-Colo no palestra. Vai ficar em último lugar até o dia 8 de abril. Tem uma parada duríssima. Joga contra o Forte, time do esporte na próxima.